A situação em Cabo Delgado vem se agravando ao longo dos anos e, principalmente em 2020, houveram inúmeros ataques em Cabo Delgado que fizeram que a população se deslocasse cada vez em maior escala. Atualmente, o número de deslocados internos está em 424 mil indivíduos e esse número só tende a crescer. Essas pessoas são pessoas que se deslocam múltiplas vezes, elas se deslocam em várias direções, tanto para o sul da província de Cabo Delgado, quanto também para Nampula, Miaça e Zambésia. A maioria dessas pessoas são mulheres e crianças, são pessoas vulneráveis e o Acnur tem trabalhado com o governo, como também com órgãos locais e com outras agências da ONU, para responder as necessidades desses indivíduos que se deslocaram, como também para as populações locais que abrigam muitas vezes esses indivíduos. São inúmeros desafios que o Acnur enfrenta, um deles claramente a pandemia do Covid-19, é um grande desafio para esses deslocados internos, por exemplo, que buscaram abrigo em casas de comunidades locais, em casas onde já havia um número de pessoas muito grande e com a adição dessas pessoas dos deslocados internos, fez com que os problemas nessas casas, nas comunidades locais, se agravassem também e para a pandemia do Covid-19, aglomerações não são recomendáveis. Outro desafio que o Acnur enfrenta é o desafio de acesso, tem algumas áreas em que o acesso é muito complicado por causa da violência, assistência, algumas áreas em Cabo Delgado onde não é permitido acesso e o Acnur, portanto, não consegue chegar a essas áreas e oferecer apoio e assistência para esses deslocados internos. O número de violações aos direitos humanos e não cumprimento da Lei Humanitária Internacional também vem dificultando o nosso trabalho. O Acnur vem conseguindo responder às necessidades dos deslocados internos e das populações locais através de atividades focadas em proteção. O nosso mandato é o mandato de proteção internacional e a gente tem conseguido atender necessidades deles através de atividades de proteção, como, por exemplo, estabelecimento de pontos focais de proteção dentro das comunidades, pessoas que consigam nos ajudar a identificar os problemas dessas populações, que a gente consiga fazer o seguimento desses problemas, encontrar as melhores soluções. A gente não pode esquecer também que as soluções também vêm dessas populações, são eles que sabem o melhor para eles. Então, tanto numa situação de relocação de uma província para outra, a gente sempre tem que levar em conta o que eles querem sempre tem que ser de base voluntária. Então, o Acnur faz muito esse advocacy para que as relocações sejam sempre feitas de forma voluntária, que os deslocados internos saibam para onde estão indo, qual tipo de serviço eles vão ter, qual tipo de acolhimento. Atualmente, o que mais a operação necessita? Recentemente o Acnur lançou um apelo, a gente tem somente 39% dos nossos requerimentos atendidos até agora, então falta uma média de 11 milhões de dólares para que a gente consiga continuar respondendo às necessidades dos deslocados internos e das populações locais da melhor maneira possível.